Beleza, galera? Olha só, estamos indo agora gravar uma pegadinha que eu acho que vai ser show. Pois é, o desafio agora vai ser o seguinte. Fábio, você vai agora numa farmácia, estamos seguindo lá pra Olinda, certo? E o desafio vai ser você entrar de mão dada com o Joaquim. Eu vou de mão dada mesmo, com certeza. Pra comprar a Viagra. Vamos ver o que vai acontecer? Eita porra. Vamos embora, vamos embora. Bota aí. Olha, vamos aqui, Vicar. Eu não estou aqui, acho. Você tem aqui? Eu tenho que estar aqui primeiro, não estou aqui? Só atendendo, pessoal. Estão só atendendo, hein? Não, é. Espera. Bota aqui. Bota só. Cujinha de beleza. Tu tem viagem? Tem. Tem. Pode mostrar. Pode ver. Precisa de alguma receita alguma coisa? Você vê de quanto miligramas? É 25, 50 e 100. Qual? 25 miligramas, 50 miligramas e 100 miligramas. Tá por quanto? Tem caráxido aqui? Não. De 25 miligramas eu tenho... Caixa com 2 comprimidos. Tem o cadastro com 88, fazendo o cadastro ser a 68,30. Fazendo o cadastro ser a 68,30. Tem o caixa com 2 comprimidos. Tem o cadastro com 48,66. Fazendo o cadastro ser a 68,30. Com o cadastro ser a 68,30. Com o cadastro ser a 79,70. Com o cadastro ser a 68,75. Com o cadastro ser a 69,30. E 24 vezes? 24 vezes? Já. Vai. Eu terei os dois. Valeu, obrigado, viu, moça É isso aí, galera Se você gostou do vídeo, compartilha aí Dá um like, que isso é muito importante Se inscreva no canal Pois é, se inscreva que é importante, hein E espero vocês lá no canal E ative o sino e veja aqui embaixo Que tem muita novidade que você ainda não viu ainda Pois é, e vem do novo, tá chegando aí